Caraca, mil novecentos e dez mortes no dia de hoje, segundo a apuração do Ministério da Saúde. Pode até subir, porque todo dia os órgãos de imprensa fazem a sua apuração. Pessoal, é hora de todo mundo se cuidar, de haver conscientização. É hora também de começar uma pressão para que prefeituras e governos de Estado comprem vacinas. Hoje os governadores do Nordeste, num consórcio, compraram vacinas, a vacina russa, Sputnik. E a gente tem que fazer isso em tudo que é lugar. A prefeitura do Rio tem que ir atrás, tem que comprar. Porque a incompetência desse governo do Bolsonaro é muito grande, pessoal. Por fim, falar de fora Bolsonaro nesse momento é mais do que necessário. Porque esse cara não tem condições de gerir o país, de estar à frente do país numa crise dessas proporções. Numa situação como essa. O Brasil, sem sombra de dúvidas, é o pior exemplo do mundo de como um governante tem que se portar na condução do país no enfrentamento ao Covid. Pelo contrário, Bolsonaro é o maior aliado da Covid nesse país. Fora Bolsonaro, vacinação já, auxílio emergencial, esses 250 não dá, pessoal. É muito pouco. A gente tem que voltar o valor de 600 reais.